Sabe quando você vai tentar tocar aquela música que você gosta muito no contrabaixo e não consegue? Não bate um desespero, um desânimo? Muitas vezes isso acontece com baixistas iniciantes pelo simples fato de não conhecer alguns assuntos, alguns fundamentos básicos. Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 coisas, 5 assuntos que você deve dominar de fato para facilitar a sua vida na hora de tirar música. Então, para você que está com dificuldade em aprender músicas novas, em tocar as músicas que você mais gosta, fica comigo nesse vídeo, que com certeza esses 5 assuntos vão te ajudar muito a facilitar na hora de tirar música, na hora de tocar as músicas que você gosta. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações ali, o sininho, para você receber avisos de quando eu posto vídeos novos. Também já não esquece, dá o seu like, ajude o canal a entregar esse conteúdo para outros baixistas e seu comentário é sempre bem-vindo, ok? Vamos lá! Primeiro assunto que você deve dominar, estudar, para você ter mais facilidade para tirar músicas. Acordes, cifras, né? Isso tem a ver com campo harmônico. Sabe quando você vai lá no Cifra Club ou algum site que tem a cifra da música? Lá tem o Dó, tem o Ré, tem o Mi. Esses acordes, essas cifras, já são um pontapé inicial para você tocar uma música. Então, para você que não quer tirar a música de ouvido e quer aprender uma música que você gosta através de uma cifra, entender os acordes é fundamental, senão você vai ficar sempre preso àquela notinha. Então, você vai ver lá um Dó, 7+, você não sabe o que é isso, você vai tocar o Dó. E às vezes, na linha do baixo, no groove do baixo, o baixista colocou mais notas. Geralmente, essas notas fazem parte do acorde. Então, ele pode ter feito um groove assim, ó. O que é isso aqui? É o arpejo do acorde. Se você tem o conhecimento de campo harmônico, consegue decifrar os acordes, as notas que fazem parte dos acordes, você vai ter muito mais facilidade em tirar a música original, o groove original que o baixista fez. Então, como é que você faz para dominar os acordes, as cifras de uma vez por todas? Estudo de campo harmônico. Campo harmônico são os acordes que pertencem a um tom, né? Exemplo, campo harmônico de Mi maior. Os acordes são Mi 7+, Fá sustenido menor 7, Só sustenido menor 7, Lá 7+, Si 7, Dó sustenido menor 7, E Ré sustenido meio diminuto. Então, o assunto de campo harmônico vai te ajudar a aprender os acordes e a decifrar muito mais facilmente as cifras. Eu tenho vários vídeos de campo harmônico aqui no YouTube, depois dê uma olhadinha aqui no canal, beleza? Então, o primeiro assunto, estude muito campo harmônico, seus acordes e as notas que formam esse acorde. Combinado? O segundo assunto que você deve estudar para você ter facilidade para tirar a música, né? Para tocar as músicas que você mais gosta, são as escalas. Exatamente isso. Através das escalas, você vai compreender mais aquelas notas que fazem parte daquele universo musical daquela música. Exemplo, se uma música está no tom de Dó, né? Os acordes da música ali fazem parte do campo harmônico de Dó. Qual que é a escala possível e provável dentro dessa música? A escala de Dó. Então, quando você domina a escala de Dó, não só nessa região, mas no braço todo, você vai ter muito mais notas disponíveis para você aprender a música que você gosta. Por que eu falo isso? Às vezes o baixista fez uma frase, ele usou notinhas da escala. Se você tocou muito a escala, nem nesse caso de Dó maior, você já conhece o som, fica muito mais fácil de você identificar quais notas o baixista usou. Por isso que é importante você estudar as escalas. Eu sugiro aqui quatro escalas para você praticar a fundo nos 12 tons. Escala maior, né? Vamos pegar aqui. Vamos usar o Dó como exemplo. Escala de Dó maior. Dó, Ré, B, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se puder expandir pelo braço todo, melhor. Escala menor natural. Eu vou pegar aqui o Dó menor natural. Que possui fundamental, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor, e oitava acima aqui. Escala menor natural. Escala menor harmônica. Que é basicamente a escala menor natural mudando a sétima menor para maior. E escala menor melódica. Onde eu altero a sexta e a sétima. Então, fundamental, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, e oitava. Obviamente, que você deve estudar a fundo essas escalas, mas eu te falo uma coisa. A escala maior, na música popular, na música pop, etc, é a que mais vai aparecer. Então, aconselho que você comece pela escala maior e domine de fato, toque, as escalas no braço todo e nos doze tons. Combinado? Ó, não esquece do seu like nesse vídeo e comenta se você está gostando desse conteúdo. A terceira coisa que você deve cuidar, o terceiro assunto, é a questão física sua, condicionamento físico no baixo. Então, suponhamos que você vai tocar uma música que ela é muito rápida, por exemplo, é uma música rápida e você não está com o físico preparado para isso. Então, a música tem isso aqui, ó. Estou usando aqui semicolcheias, né? Tá, 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 né? Se você não está com o físico, né, resolvido, ou seja, em dia fisicamente, isso pode ser um obstáculo, um dificultador para você tocar as músicas que você mais gosta. Então, treine muita técnica, trabalhe a técnica no baixo, né? Usa exercícios de cromáticos, que é muito bom. Coloca o metrônomo, né? Vá aumentando aos pouquinhos a velocidade, com certeza você vai deixar o seu condicionamento físico em dia, isso vai te ajudar muito. Outra dica para você trabalhar a mão direita, pegar uma única nota e praticar essa nota. Aqui eu estou usando o psicato com dois dedos apenas. Você pode também implementar o terceiro dedo, etc. Depende do seu gosto, mas eu geralmente uso dois dedos. Então, cuide do condicionamento físico, isso vai te ajudar muito. Percebe que é uma união de coisas, né? Você trabalha a parte teórica, né? Entende os acordes, como é que eles funcionam, toca esses acordes no baixo, depois você pratica as escalas. Agora, a técnica vai te ajudar a tocar isso de uma forma mais bonita, é uma soma de fatores que vão te preparar, né? Deixar muito mais apto a aprender as músicas que você mais gosta, ok? Quarto item, quarta coisa que você deve estudar, ritmos, divisão rítmica, células rítmicas. Por quê? As músicas são variadas e o pessoal usa ritmos variados. Então, você tem que ser capaz de tocar esses ritmos que existem, né? Como é que você estuda isso? Pegue as células rítmicas mais básicas e comece a trabalhar, né? No baixo. Comece com uma nota de um modo simples para você entender como que cada ritmo, cada célula, né? Conjunto de notas, solo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O que é uma semínima, você sabe? É uma nota tocada por tempo, né? Então, temos um tempo aqui. Eu vou imitar o metrônomo com o meu pé. A semínima é uma nota que toca junto com a batida, com o time da música, né? Então... Toquei a semínima. Então, pegue essa nota, pratica. Consiga tocar isso no tempo. Isso vai te ajudar também na precisão. Quanto mais você toca no tempo, mais o seu play, né? Vai ficar bonitinho, vai ficar organizado. Colcheia. O que é colcheia? É uma nota tocada no tempo e na metade do tempo, no E. Um E, dois E, três E, quatro. Pratica isso muito até você ganhar precisão e entender os ritmos. Depois, vamos pegar aqui uma outra célula. Semicolcheia. Quatro notas dentro de um tempo. Então, eu toquei. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dentro de cada tempo, né? Então, eu subdividi um tempo em quatro. Aí, o céu é o limite. Você pode pegar duas semicolcheias. Aí, ó. Ta, 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 ta. Eu toquei aqui as duas semicolcheias dentro de um tempo, né? As duas primeiras. Então, ó. Como é que é isso na prática? Imagina que você se depara com um groove desse tipo. O que é isso aqui? É um groove usando as duas semicolcheias, né? As primeiras semicolcheias de cada tempo. Papap, papap, papap. Semínima. Colcheia. Toquei a colcheia no E. Percebe? Quando você domina as figuras rítmicas, além de você treinar a sua precisão e ficar com um play mais bacana, você vai conseguir, quando você ouvir a música e aprender as notinhas, etc., a executar de fato, né? Se o baixista fez isso aqui, se você treinou, se você está com isso debaixo do dedo, você vai conseguir executar e, naturalmente, tocar a música que você sonha e que você mais gosta. Combinado? E a última dica, o último item para você praticar, e não menos importante, eu deixei por último o que eu acho fundamental. Percepção musical. Até rimou, hein? Olha só. Ouvido treinado vai facilitar a tua vida muito. Por quê? Muitas vezes, né, quase sempre eu estou ouvindo uma música no rádio, no carro, etc., sem o baixo, eu já sei o que está rolando ali, quais acordes o cara fez, qual linha e que tom está a música. Quando eu pego o baixo, quase sempre eu consigo já tocar essa música. Obviamente que depende da complexidade, mas músicas, né, do cotidiano, de rádio, músicas mais simples, é fácil tirar de ouvido. Por quê? Ouvido treinado, percepção aguçada. Como é que você pratica isso? Tudo que você tocar no baixo, toque com foco máximo naquele som, né, no nome daquela coisa, né? Então, exemplo, vou tocar aqui uma escala de Mi maior. Toque com atenção, consciente. Por quê? Olha só, se eu tocar isso aqui, sem pensar nisso, pensando em outra coisa, eu vou estar desperdiçando o meu tempo. Agora, se eu tocar a escala de Mi atento a cada nota, a cada som, a relação desses sons, eu vou estar marcando na minha mente esse registro sonoro. Suponhamos que eu estudei a escala de Mi bastante, né? Vou pegar esse trechinho da escala aqui. Aí eu entrei no meu carro, fui dar um rolê, rolou uma música lá com um solo de guitarra, que o cara fez isso aqui, Naturalmente, você vai ligar uma coisa na outra, ó, o cara fez ali as cinco primeiras notas da escala maior. Isso acontece, de fato, não é mágica, não. É estudo, é repetição, não tem mágica na música. O que tem é dedicação, foco, pra você evoluir cada dia mais. Então, tudo que for tocar no baixo, triads, arpejos, escalas, notas, ritmos, ligue o ouvido pra você ganhar tempo e ir mandando esses registros pra sua mente. Vai ficar muito mais fácil na hora de aprender música nova. E aí, curtiu? Não esquece o like nesse vídeo e um recado importante pra você que tá afim de evoluir no contrabaixo, de aprender mais sobre esse instrumento. Se você curte minha didática, se você aprende com os meus vídeos aqui no YouTube, faço um convite especial pra você acessar o meu curso, a minha escola online, o Toque Mais Baixo, isso mesmo, trabalho com aulas online há mais de 17 anos, então, faço isso há muito tempo, né, na internet, no mundo todo, pra você que curte minha didática, vem se você tá comigo no curso completo de contrabaixo, no contrabaixo todo dia, tem vários cursos muito bacanas dentro do Toque Mais Baixo. Os links todos estão aqui debaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Com certeza, se você levar a sério, você vai se dar bem e, é claro, um grande diferencial do Toque Mais Baixo são os meus feedbacks. Você vai poder interagir comigo, postar suas dúvidas, gravações de exercícios pra que eu envie as minhas dicas e você não perca tempo e evolua cada dia mais. Combinado? Espero você lá, hein? Tamo junto, grande abraço!